Galerinha, hoje eu fui convidado pra tá indo visitar a nova loja do maluco do McFly aqui no mundo do Minecraft Como vocês sabem, toda loja que o McFly cria é uma maluquice só E dessa vez eu tenho certeza que vai continuar sendo uma maluquice Porque é uma loja de armaduras diferentes, esquisitas e especiais Sim, uma loja de armaduras diferentes, esquisitas e especiais Só pelo nome eu já tô super curioso pra descobrir o que é E eu vou tá indo lá junto com vocês Mas antes já deixa muito joinha aqui no vídeo, clica agora no botão de gostei Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho pra receber todas as aventuras novas E agora eu preciso encontrar essa loja que fica no meio dessa cidade cheia de prédios e construções E eu não sei, pode ser que fique dentro desse shopping ou em alguma construção por aqui Então eu vou ter que caminhar pra ver se eu encontro, né? Aonde tiver armaduras eu sei que é a loja do McFly Então vamos lá, deixa eu dar uma olhada Sempre prestando atenção aqui, não tô vendo nenhuma armadura aí Ah, espera, não, isso aqui não pode ser armadura não Não é aqui a loja do McFly Deve ser por... Espera, aquilo parecia armadura até... Calma, não, não Isso é muito estranho e esquisito e maluco As armaduras do McFly E gente, essa é a loja do McFly Eu tenho certeza absoluta Porque é o único lugar que tem armaduras feitas de terra Ai, ai, ai Eu tenho quase certeza absoluta que é aqui É, com licença Olá, tem alguém aí? Oi Alô? Alguém aí? Que barulho é esse? Parece que tem alguém dormindo A armadura, você falou comigo? Não, não foi a armadura que falou comigo Oi, tem alguém Ah, aqui é o caixa da loja Quem é que tá atrás disso daqui? É o McFly E ele tá tirando uma soneca na hora do trabalho Ai, vamos acordar ele, pessoal Ei, seu cabeçudo Por que que é isso? Assalto, assalto, não, não Não é o assalto, sou eu, seu amigo JP Você me chamou pra vir conhecer a sua loja E eu tô vendo que você tá dormindo durante o trabalho Que feio Pena que não tem como você ser demitido Porque você é dono dessa loja Então você não tem chefe Você é o seu próprio chefe E não tem como, né Ser demitido, né Enfim Ai, então você é o primeiro cliente do dia O primeiro cliente dessa loja super maluca de armaduras Eu, 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 na verdade Eu, pra ser sincero Quando eu tava passando aqui em frente Eu achei que isso não era uma loja de armaduras Porque eu vi essas coisas feitas de terra E é muito esquisito, né Mas é assim A melhor loja de armaduras do Minecraft É, eu tô bem animado pra tá conhecendo ela Porque eu, eu fui ver isso Que são armaduras feitas de terra Armaduras feitas de terra? Como assim? Ai, você sabe que eu consigo fazer essas coisas muito fácil, né É, eu sei Você, fazer armaduras com você deve ser muito fácil, né Pra quem vive explodindo as coisas Fazendo foguetes e não sei o que lá Ah, armaduras é tipo, é muito very, very, very easy Então hoje você tá pensando em comprar uma armadura nova, né É isso aí Eu tô com bastante dinheiro pra gastar E comprar uma armadura bem legal pra mim Me proteger dos monstros e dessas coisas aí Tá, eu vou começar a te mostrar algumas Beleza, pode começar me mostrando Olha, tem essa daqui de terra, tá bom Ela custa 10 reais 10 reais? Mas ela é boa mesmo? Ou tipo assim, se chover ela vai virar barro E vai derreter e virar lama e essas coisas? É, se chover e você tiver vestido com ela Eu recomendo que você se esconda embaixo da árvore mais próxima, tá bom? Ah, entendi É, mas isso é perigoso Porque ficar embaixo da árvore também tem a questão dos raios Então não, não sei se é uma boa ideia E essa segunda armadura que é de terra Só que tem um pouco de capim de grama também Bom, essa custa 20 reais E o que muda dessa pra de 10 reais É que se chover, você ainda pode ficar com capacete É, faz sentido Se chover, pelo menos eu vou ter um capacete de capim junto comigo, né? Mas o resto da armadura vai virar barro Então, não sei se é muito boa Mas eu não tenho muito dinheiro Então, eu não sei E essa daí, custa quanto? Essa é de pedra e custa 30 reais Ah, 30, ah, então eu não tenho dinheiro pra essa também Ah, e essa aqui de madeira, deve ser bem barata É, 50 reais, mais ou menos, né? 50 reais, é, faz sentido Porque madeira é muito legal Ela é bem estilosa, pelo jeito, né? Essa armadura é diferentona de madeira Mas também não tenho dinheiro Ah, e essa aqui de lã, deve ser super barata E eu posso comprar ela, porque é bonita Não vai virar barro se chover E essas coisas Essa de lã azul, custa, deixa eu ver 1.500 reais 1.500 reais? Mas McFly, eu só tenho 10 reais, 10 reais só Ah, desculpa Não tem nada que eu possa fazer pra te ajudar Ah, e essa daqui de tijolos? Essa daqui, deixa eu ver 1.900 reais Ah, chega, chega É muito caro, muito caro Uou, agora que eu reparei que tem uma armadura de obsidian E uma de bad rock Quanto custa essa aqui de bad rock? Deve ser muito cara Só que é indestrutível Sim, essa armadura é a mais resistente da loja E a mais resistente do Minecraft Ela custa 10.000 reais 10.000 reais? Tá bom que eu vou ter dinheiro pra comprar essa armadura Nunca que eu vou ter dinheiro Mas e essa aqui de obsidian? Deve ser um pouco mais barata, né? Porque obsidian é o segundo bloco mais resistente do Minecraft Essa eu tenho certeza que você pode comprar Quanto custa? Quanto custa? 9.000 reais Você pode comprar, pode comprar Eu não posso comprar, McFly Eu falei que eu só tenho 10 reais Você não ouviu, não? Ai, ai, ai Olha, eu gostei muito da sua loja Mas eu posso estar testando algumas armaduras? Tá, você pode testar qualquer uma Então eu vou começar testando Ai, olha só Essas devem ser especiais, né? Tem de cacto, tem de TNT, de vidro Nossa, eu não tinha reparado nelas, não Ai, a de TNT é a minha favorita É, eu imagino Essa daí deve ser a sua favorita mesmo Mas também deve ser super perigosa, né? Imagina você coloca ela e acontece um incêndio E aí você vai explodir Porque você vai ter uma armadura feita de TNT É, esse é o perigo Se você chegar com essa armadura do lado de uma faísquinha de fogo Ela pode explodir Eu imagino, é muito perigoso mesmo Muito perigoso Essa daqui é super da hora Porque é de cacto Então eu posso vestir ela E começar a chegar perto das pessoas Ou dos monstros E aí elas vão levar picadinhas de cacto Tá, qual você quer testar primeiro? Tem essa daqui Você consegue ficar invisível se você usar ela Invisível? Nossa, eu quero muito ver essa armadura de vidro Ela me deixa invisível Ai meu Deus, deixa eu dar uma olhada Mcfly vai ser a primeira que eu vou testar, hein? Você tá me vendo? Não, eu te disse Você fica invisível Nossa, eu fico parecendo um vidro flutuante Olha só que da hora essa armadura Quanto que ela custa, Mcfly? Ai JP, essa armadura Ela tá custando 4 mil reais Ai, eu não tenho dinheiro Também ela é feita de vidro Não deve ser muito bom A única função dela É fazer você ficar meio invisível Só que De resto Ela deve ser muito fraca Porque é só levar um soco Que ela deve quebrar toda Então Não gostei disso não Eu achei ela bem legal Mas muito cara Não tem dinheiro e tal Então Ai peraí Deixa eu tirar aqui a botinha também E agora Eu vou testar A armadura de 10 reais Deixa eu ver Deixa eu ver Vou equipar ela aqui Olha só como eu fiquei chique É Ficou muito da hora Nossa Eu gostei muito Ela é Resistente Ela protege bastante Como funciona? Eu não sei Vê o que você acha Ai meu Deus Essa doeu Mcfly Ai meu braço Tá maluco Te machucou? É claro que machucou E saiu até um pouco de Saiu um pouco de poeira Da minha armadura Porque ela é feita de terra Né Então Por isso que sai poeira Tá Deixa eu guardar ela aqui Porque eu gostei muito Dessa armadura Mas ela Ela não é muito resistente Na verdade Não é nada resistente Eu vou testar agora A armadura de TNT Só pra ver como eu fico Porque eu achei ela Muito da hora também Só que Eu nunca compraria Uma coisa dessas Que é super perigosa Né Olha só como eu fiquei Estiloso Tô parecendo uma TNT Pessoal E é melhor eu já tirar ela Porque Né É perigoso Então Não vou ficar muito tempo Com ela não TNT TNT Vai Mcfly Tira esse isqueiro Meu Deus do céu Gente ele tá com isqueiro Ele vai acionar a TNT E eu vou explodir Todo mundo No Minecraft Desse jeito Calma 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 Tira Tira Rápido 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 Nossa Só foi por pouco Quase que o Mcfly Explode a armadura Né Tem a de cacto Também Eu quero ver essa de cacto Eu achei muito bonita Olha só Olha só pessoal Agora eu sou um cacto Ambulante E Mcfly Vem aqui Não Que da hora pessoal Olha só É só Basta encostar nele Que veja O que acontece Ai peraí Eu vou encostar nele Tô quase lá Quase lá Quase lá Olha que demais Eu só encostei nele E ele já tem um espinho Na mão Ai que da hora Que da hora Tá bom Desculpa Mcfly Eu gostei demais Dessa armadura de cactos Ela é super legal Deixa eu tá aguardando Agora Eu vou testar A armadura Que custa 10 mil reais A mais existente Indestrutível Do Minecraft Né Calma aí Vamos guardar Essa aqui de cactos E colocar A de bedrock Dá uma olhada nisso Pessoal Turminha Olha só Essa armadura Aqui Gente Eu tô Blaster Master Forte Olha a minha hotbar Ali de coração Tá subindo Eu tô Criando novos Corações De vida De tão Protegido Que eu tô Tem ali Alguns escudos Além Claro Da proteção De armadura Normal Que vocês Estão acostumados Meu Ela é muito Forte Mcfly Eu acho Que se você Me der um Soco Vai doer Sua mão Ai Não vai Doer Nadinho Ai Ai Eu nem saí Do lugar Pera Me dá Mais um Soco Minha Minha mão Olha isso Eu fico parado No mesmo lugar Você não consegue Nem me tirar Do chão Vai lá Vai lá De novo De novo Ai Pera Agora eu vou pegar Muita velocidade Ai Essa eu quero ver Vai ser engraçado Pessoal Ele vai pegar Muita velocidade Vamos ver Sem as mãos Tô simplesmente parado Aqui Sem nenhuma mão E o Mcfly Tá vindo Será que eu vou sair Do lugar Eu continuo paradinho Agora você me empurrou Mas eu levei Três zocos E vim sair do lugar Nossa Essa aqui É muito legal Mas eu não tenho dinheiro Pra isso Custa dez mil reais E eu só tenho dez reais Então Eu vou levar Por enquanto por hoje Mas quando ficar rico Eu levo essa daqui Eu vou comprar A armadura de terra Porque você disse Que custa dez reais Mcfly Certo isso? É certinho Ótima escolha Ótima escolha Ótima escolha Se chover Já era Virou barro Mas enfim Só pra ajudar você Na sua loja Tá aqui O dinheiro É todo seu É muito obrigado Foi bom demais Fazer essa compra Tá E um dia eu volto Pra testar De novo Essas armaduras Porque eu achei muito legal Ai até mais Até mais Mcfly Foi bom fazer um negócio Péssimo com você Porque se chover Essa armadura Derrete pessoal Então ó Eu tenho que tomar cuidado Deixa eu até ver aqui Oh oh Parece que vai chover Daqui a pouco Tem um montão de nuvens Aqui em cima E ele Tá chovendo Pessoal Tá chovendo E agora Meu Deus Minha armadura Não pode molhar Não pode molhar Não pode molhar Eu vou ter que ir embaixo De uma árvore Ou pra dentro Eu vou ter que voltar Pra loja do Mcfly Ai 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 Eu vou ter que ficar lá Até essa chuva passar Mas turminha Essa foi a nossa aventura De hoje Aqui no mundo do Minecraft Se vocês gostaram Deixa muito like Aqui embaixo Se inscrevam no canal Ativem o sininho Pra receber todos os vídeos novos E me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui Na tela Porque por lá Eu tô sempre Seguindo alguns inscritos Conversando com vocês Estalqueando Alguns inscritos também Tudo mais Então me segue lá Que eu posso estar falando com você E também dá pra você acompanhar O meu dia a dia Fora do Youtube As minhas aventuras malucas Na vida real Tá bom? Então é isso Fiquem com Deus E até a próxima aventura Fui!